Bem, galerinha, chegamos ao primeiro abismo do ano de 2024, vamos fazer mais chato, parece o boss de Fureba, Sasha, o último, né, aqui, esse aqui é mais chatinho, então tá, vamos lá, ó, comprei Overpower, o que é Overpower Karma? É um dos melhores que eu tenho aqui pra dano, Naridinha, Ayala, ou, Batão Ayala, Narida e Cookie, aqui embaixo, o queridíssimo, né, Nevolite, Purina, aqui, e, cadê Zun? Boa, aqui, Comp Overpower, todas essas duas aqui detonam, mano, não vi nenhuma dessas detonar nenhum tipo de abismo, então vai ser a mesma coisa aqui, vamos lá, começando, acho que aqui no single play aqui vai dar mais trabalho, né, Isso aqui vai E aí 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 Pegar a bateria da galerinha para a próxima Entendeu, já morreu E aí 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 oi Hayley E aí está muito fácil aqui é bem né um trem né Só o que eu tô achando? Vocês também acharam o bismo fácil assim? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E essa é dela. 172 mil. 172 mil o homem bateu. 173 mil. Tentar fazer de novo, vai. Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. 76 mil, mano. É muito bom, muito dano, né? Que abismo difícil, né? Que abismo difícil. Jesus amado Tempo que a gente não tem um desafio de verdade aqui Ou será que não? Agora é a hora, hein? O que você achava que eu não ia saber disso? Você achava que eu não estava esperando você fazer isso? Ah, realmente Achei que o macaco velho de abismo ia cair nesse truque Não levanta não, filho, fica deitadinho Esse é o que eu estou com a narridinha aqui Respeita, irmão É o meu primeiro abismo não, seu boyzinho inútil Opa Foi Que dificuldade Bora, os últimos agora Vamos bater 70 de novo? Ó Ó Ó Tem alguém aqui? Não tinha ninguém aqui não Não tinha ninguém aqui não Próximo Mais um? Próximo Já acabou Pô Ah, não Eu achei que ia ter mais uma aqui Mais uma Ah, não Chai Cadê o desafio? Ah, velho É isso, Chai Entendemos o que gravar mais É isso, ó Tá aqui o abismo pra sair Beijo na próxima Curte, comenta Curte e comenta, se foi fácil assim pra vocês também É verdade Curte Fica Fica